Fala aí jovens de boas, então vamos que eu vou explicar para vocês como que funciona o evento para a gente capturar ali os dentes de tubarão para estar liberando as peças do caçador do fantasma nebuloso. Para quem não sabe o caçador do fantasma nebuloso é essa skin de barco que vai estar aparecendo na imagem agora aí para vocês, beleza? Essa é a skin do caçador do fantasma nebuloso, depois de um tempo ela vai estar disponível no Emporio Pirata, só que a gente tem como conseguir ela sem estar gastando dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Olha o que está escrito no site do Softeeves. Para conseguir até quatro partes dessa pintura de navio incrível, de graça, antes dela ficar disponível no Emporio Pirata, você precisa conseguir dentes de tubarão. Todos os desafios abaixo podem ser concluídos em troca de dentes de tubarão. Quanto mais você concluir, mais parte do navio você vai desbloquear. Por exemplo, derrotar uma faminta até dez dentes de tubarão. Agora você vai precisar de mais quinze para desbloquear a bandeira ou noventa o conjunto completo de recompensas. Você pode derrotar a Megalodon diversas vezes para continuar coletando dentes de tubarão. Então afixe os arpões e comece a caçada. O que acontece? A gente vai ter que derrotar a Megalodon. A gente vai ter que caçar os Megalodon e vai ter que derrotar eles. Aparentemente cada Megalodon vai ter uma quantidade específica de dentes de tubarão para que a gente vai ganhar. Pelo que está escrito aqui, não precisa vender o Megalodon para o Melrick. Basta você ir lá e derrotar o Megalodon. Aparentemente cada Megalodon vai te dar dez dentes de tubarão. E para você conseguir pegar todos os itens, você vai precisar de cem. de cem dentes de tubarão. Então você vai ter que derrotar dez Megalodons no prazo de treze dias. Dá mais ou menos um Megalodon por dia, cara. Então aí ó, eu vou mostrar para vocês aqui. É a bandeira são vinte e cinco dentes de tubarão. O casco do caçador do fantasma nebuloso são cinquenta. um casco são cinquenta dentes de tubarão. A figura de proa, que é um arpão maneiríssimo aí, são setenta e cinco dentes de tubarão. E as velas são cem dentes de tubarão. Então, para você conseguir tudo, você precisa de cem dentes de tubarão. E cem dentes de tubarão vai dar mais ou menos uns dez Megalodons. Então, o que que você precisa fazer para você conseguir essa skin? Derrotar Megalodons. Quanto mais Megalodons você derrotar, você vai liberar as peças do navio. Chegando a dez Megalodons, você consegue todas as peças do navio, beleza? Era esse assunto rapidinho aí que eu queria apressar para vocês. Tamo junto, vamo à caçada. Valeu aí! Tchau!